Pra ser sincero, eu não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crime sem castigo Aperto de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero, eu não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeito Pra ser sincero, eu não espero de você Mais do que educação Beijo sem paixão Crimes sem castigo Aperto de mãos Ainda bons amigos Ainda bons amigos Por ter vendido a alma Um dia desses Um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Talvez eu diga a minha amiga Pra ser sincero Pra ser sincero Pra ser sincero Pra ser em vê-lo Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Demonst번 Sara Hasta mais V� Aperto de mãos Aperto de mãos Obrigado.